DJ DOS Abre que tá, porra Quero ver pegar Fala, fala pra ela, seu jovem Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede, 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 pede Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo todo na prosa O salseiro começou Então vê se eu não tá gostando Pode, pode, você tinha crime nossa 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 Fala, putosa, brinque, ele gosta de escutar Quem te bota hoje, amanhã foi pra ralar Ela gosta assim, sem carinho, sem massagem Levo pro be que já sabe, as cachorras gemem As cachorras gemem, as piranha látem Levo pro be que já sabe, as cachorras gemem As piranha látem Levo pro be que já sabe, as cachorras gemem As piranha látem Levo pro be que já sabe, as cachorras gemem As piranha látem Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Não me parou pra vender Mas se deixou flores Então, passa a porra Passa a porra Você tá na Glock rajada Essa puta safada Passa a porrada Você tá na Glock rajada Essa puta safada Passa a porrada Ela só dá pra criminoso Só dá pra fura a ginela Só dá pra criminoso Só dá pra envolvido Passa a porrada Você tá na Glock rajada Só puta safada Tô só porrada Você tinha nos amigos Tô só porrada Só porrada Você tinha nos amigos Tô só porrada Só porrada Você tinha nos amigos Moleque ruim Tid良 Dossabe Tid良 Dossabe Tid良 Dossabe Tid良 Dossabe